Não, não precisa mais ficar triste não, porque a Marinho Móveis continua fazendo em 12 vezes, tá? Chorou porque deixou de fazer em 13 vezes? 12 vezes, gente, tá facilitado, né, Edson? Também. 12 vezes tá legal, dá pra você pagar o ano inteiro tranquilamente, os preços você já sabe que são bons, a qualidade não precisa nem dizer, né? Olha aqui, se você tem uma ideia, a gente vai começar mostrando esse jogo de sofá. Aqui a almofada é solta, né? Facilita bem a limpeza, bem legal. E aqui também é em composê, né? Exato, tem vários tecidos pra escolha. Legal, tem várias opções de escolha. Aqui, Edson, se eu quiser sem o detalhe em madeira, dá pra revestir? Pode ser revestido. É, aqui vocês fabricam, né? Fica fácil pra eles. Exato, tem opção de cor de madeira também, né? Legal, então. Aqui vem a mesa de centro. A cadeira. A cadeira, que tá super bonita. E o conjunto de sofá de 6 lugares. 6 lugares, legal. Quanto tá saindo esse jogo? Saindo 12 pagamentos de 179 e ainda leva uma mesinha de brinde. Tem uma mesinha de brinde, olha só que legal. Agora aqui a gente tem outro jogo de sofá de 3 e 2 lugares, com a mesa de centro e a mesa de canto. Dá pra mostrar lá no cantinho? Exato. A mesa de canto também acompanha. Quanto tá saindo esse? Tá saindo 12 parcelas de 149 e também ganha a mesinha de brinde. Também ganha a mesinha de brinde. Olha só, paga em 12 vezes. Opção de tecido também tem muita opção. Agora aqui, vem cá, Edson, por favor. Pra gente mostrar o estoque que tá imenso. Esse sofá, você tava falando, os de dois lugares, você pode pagar em 12 vezes e sai quanto cada um? 12 parcelas de 29 reais, todos os sofás de peça avulsos, né? Dá pra montar um conjunto, se quiser? Dá pra montar também, tem sofá de 3 lugares, 2 lugares. A partir de 12, de 29 reais. Ah, legal, gente. Não dá pra perder não, olha só. O Edson vai passar pra gente o telefone daqui e você vai ligar com certeza pra começar a casa com um sofá novo na sala. Com certeza. Liga, Edson. Nosso telefone de plantão é 7962-3779. Marinho Móveis. Não perca, aproveite. Marinho Móveis.